Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação para os concursos nas carreiras educacionais e quero dar boas-vindas a você que chegou aqui no meu canal. Esse canal que é voltado para a sua preparação rumo à aprovação. E hoje, na nossa aula, nós iremos trabalhar as 23 questões de LBB mais cobradas em concursos das carreiras educacionais. Eu realizei um mapeamento e trouxe até você as questões que mais foram cobradas nas mais recentes provas de concursos das carreiras educacionais. Então, nós vamos trabalhar essas questões, vamos pontuar junto com vocês quais são esses temas cobrados da lei mais importante da educação nacional. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a você que chegou aqui no meu canal, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você seja sempre informado das atualizações que nós iremos fazer aqui no canal. E não se esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esse nosso canal, para que a gente possa cada vez mais levar até você conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante que vai contribuir para a sua aprovação. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Roda a vinheta! Então, vamos lá, amoras e amores, para a resolução das nossas 23 questões de LDB. Mas antes de começarmos de fato com a correção das nossas questões, eu quero deixar aqui para você as minhas redes sociais. E eu quero começar aqui deixando para você o meu Instagram. Você me acha lá pelo arroba Cassia Montezuma. Esse perfil também é um perfil voltado para você que está se preparando para os concursos nas carreiras educacionais. Você pode também estar interagindo, recebendo conteúdo de qualidade pelo meu Telegram, que você vai encontrar lá como o Pedagogia Total. Por lá, eu disponibilizo os materiais, coloco a agenda dos eventos que eu estarei participando, presencial, online, enfim. É mais uma ferramenta que você pode utilizar aí para contribuir para contribuir na sua preparação. E vai ser um prazer enorme estar com você também nas minhas redes sociais. Dito isso, então vamos começar para a correção das nossas questões. Lembrando a você que nós separamos aqui as 23 questões mais cobradas em concurso da LDB. dessa que é a lei mais importante da educação nacional. Vocês vão ver e eu vou chamar a sua atenção conforme a gente for resolvendo as questões, de qual é o tópico, de qual é o tema que a questão está cobrando, para você poder anotar e procurar cada vez mais se aprofundar nesse tema, porque ele é recorrente nas questões de prova. Então vamos para a nossa primeira questão. A lei 9394, barra 96, é um diploma legal que organiza a educação brasileira prevendo níveis e modalidades de ensino no país. Assinar a alternativa correta no que se refere aos níveis de ensino. Letra A, educação básica e educação superior. Letra B, eja e educação superior apenas. Letra C, infantil, fundamental e médio apenas. Letra D, infantil e médio apenas. E letra E, fundamental e médio apenas. E aí, amoras e amores, preste bastante atenção. Essa organização da educação nacional é sempre muito cobrada nas questões de prova. É o início daquilo que você deve saber da lei, para compreender como ela estará estruturada. Então, quando a gente fala de níveis de ensino, nós estaremos falando sempre, de acordo com a LDB, em educação básica e ensino superior ou educação superior. Portanto, o gabarito da nossa questão 1 é o que está na letra A. Nas outras alternativas, apareceram aí modalidades como a EJA, etapas da educação básica, como nós veremos em questões que vão cobrar mais adiante. Mas falando em níveis, você já tem que partir sempre desse entendimento que a lei nos traz. São apenas dois níveis, a educação básica e o ensino superior ou educação superior. Vamos para a questão 2. A educação básica obrigatória engloba a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, gente, isso sempre causa uma dúvida nos nossos colegas que estão aí estudando para as questões de prova que cobram a LDB. Porque nós temos, na educação básica, dois elementos importantes, que são a gratuidade e a obrigatoriedade. Quando nós falarmos de obrigatoriedade, você tem que entender que é tanto o Estado oferecer essa educação básica, quanto a família matricular esses estudantes. E que faixa etária esses estudantes estarão? Dos 4 aos 17 anos. Essas faixas etárias estarão estruturadas na pré-escola, que é uma fase da educação infantil, da etapa da educação infantil, o ensino fundamental inteiro de duração de 9 anos e o ensino médio, que tem a duração de 3 anos. Então, esses aqui, essas aqui, são a estruturação, né, a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, onde consta a obrigatoriedade, ou seja, o Estado ofertar essa educação para os estudantes que estiverem nessa faixa etária, organizado em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, portanto, a nossa questão 2, ela tá corretinha, tá? Nunca confunda essa gratuidade com obrigatoriedade, tá? Na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, vão estar juntas obrigatoriedade e gratuidade. Lá na educação infantil, o que que vai ser obrigatório? Somente a pré-escola. Mas e as creches, Kérsia, não são obrigatórias? Não, não são obrigatórias. O Estado vai ofertar de acordo com a sua possibilidade, mas ao ofertar, elas serão ofertadas gratuitamente, ok? Belezinha? Então, bora pra frente, nossa questão 3. O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases trata dos princípios da educação nacional. De acordo com esse artigo, o ensino será administrado com base em alguns princípios. princípios. Considere os princípios a seguir. Ó, vou colocar aqui também, artigo 3º da Lei. Toda prova que cobrar LDB vai cobrar princípios. E aí, você tem que saber todos esses princípios de cor. Sabe por quê? Eu não sei, você não sabe. Somente o examinador sabe quais os princípios que serão cobrados em determinada prova. Então, nós não temos, especialmente você, a alternativa que não seja a de decorar esses artigos, tá bom? E aí, ó, por que você precisa decorar? Porque você não sabe, né? Quais dos 14 serão cobrados? Vamos lá, analisar. Item 1. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tá correto, tá bom? Vou botar aqui. Tem esse princípio lá no artigo 3º. Item 2. Existência somente de instituições públicas de ensino fundamental. Ó, aqui tá errado, tá bom? Porque o princípio não estabelece que vai existir somente instituições públicas de ensino fundamental. Uma vez que a educação básica, ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. E o princípio diz que existirá uma coexistência, ou seja, uma existência ao mesmo tempo de instituições públicas e privadas de ensino, ou seja, instituições públicas e privadas que podem ofertar tanto educação básica quanto educação superior, ok? Então, esse princípio tá errado, ele não existe lá no artigo 3º da LDB. Desvalorização da experiência extraescolar. Desvalorização de jeito nenhum. Tá errado aqui, né? Em vez de desvalorização, é valorização da experiência extraescolar. Ou seja, daquilo que os sujeitos que compõem uma instituição de ensino vão levar para compor as aprendizagens daquilo que eles vivenciam em outros espaços sociais que não só na escola, tá? Porque quando o sujeito chega para dentro do espaço escolar, ele vem carregado aí de muitas vivências e experiências em outros espaços sociais e considerar, na verdade, valorizar essa experiência é um dos princípios da educação nacional, ok? Item 4, consideração com a diversidade étnico-racial. Aqui, ó, corretinho também. Consideração com a diversidade étnico-racial. Após análise dos itens, estão de acordo com a LDB os seguintes princípios. Quais são esses princípios? Que constam na letra C. Apenas correto aqui, o item 1 e o 4, letra C é o nosso gabarito. E aí, ó, quando nós falarmos de princípio, você vai ter oportunidade de ver, eu criei aqui um mnemônico que é o 4, G, 3, V, LI, IG, LI, IG, PLU, RÉ, 2, CO, 2. E aí, você pode me falar assim, nossa, Kessia, mas que mnemônico gigante, parece uma fórmula química, né? Parece mesmo, viu, gente? E aí, ó, você decora muita coisa. Isso aqui você tem que decorar também. Aqui estão os 14 princípios que estão lá no artigo terceiro. E aí, se você for no meu canal, você vai encontrar também o que que cada uma dessas letras representam dentro desses 14 princípios, tá bom? Vamos lá. Questão 4. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, número 9394, barra 96, a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, item 1, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse item 1, ele tá corretinho. Inclusive, eu tenho um mnemônico para te ajudar a lembrar dessas finalidades, desses objetivos da educação que constam no artigo segundo da lei, que também são muito cobrados, que é o P, P, Q, ok? Quando você for cobrado desses princípios, desses princípios, desses princípios não, desses objetivos e finalidades, você vai lembrar desse mnemônico, é o P, P, Q, que é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, esse item 1 está correto. Item 2, o desenvolvimento integral das habilidades do educando, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser, não são finalidades prescritas aí na LDB, portanto, o item 2 está errado e o item 3, o desenvolvimento intelectual do educando e a maturação gradativa de suas etapas emocionais. Errado também. Então, ó, o nosso gabarito é a letra C, porque apenas o que está no item 1 é que se configura, de acordo com a LDB, finalidade da educação nacional, ok? Vamos lá, questão 5. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E aí, ó, essa questão 5, ela tá corretinha, perfeitinha aqui pra gente. Todas as vezes, todas as vezes que for cobrado como é a composição do currículo da educação básica, você vai lembrar sempre isso, ó, currículo da educação básica, que você já sabe que é composta por três etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como aqui no enunciado. Você vai lembrar sempre que esse currículo vai ser composto por duas partes, uma chamada base nacional comum, mais uma parte diversificada, ok? Então, nunca o currículo vai ser somente a base, ok? Porque a base nacional comum curricular não é o currículo, a compõe o currículo junto com a parte diversificada. Por isso que a nossa questão 5 tá corretinha aqui pra gente, tá bom? Vamos avançar a nossa questão 6. Com base no artigo 23, lei número 9394 barra 96, a educação básica poderá organizar-se em 1, séries anuais, corretinho, inciso 1, períodos semestrais, também 3, ciclos, certinho, alternância regular de períodos de estudo, também é uma forma, né? Ciclos, alternância regular de períodos de estudos, ficou tudo colocadinho aqui junto no item 3. Item 4, grupos não seriados, correto, com base na idade, na competência e em outros critérios. Item 5, forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem, assim o requerer. E o item 5 tá correto também. Então, aí, ó, na nossa questão 6, todos os itens estão corretos. Então, onde será o nosso gabarito? O que tá aí na nossa letra A? Olha aí. 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos. E aí, pessoal, pra essa organização também, dessa organização de como sistemas de ensino podem organizar, né? A educação básica, eu também tenho um mnemônico, vou deixar ele aqui pra vocês, tá? Que é o S, P, C, A, G, F, M. E aí, essa questão não cobrou esse M, que são aí, no caso, né, as formas de organização, né? As formas de organização aqui, ó, em módulos, porque isso aqui foi colocado como uma possibilidade ao sistema de ensino, quando teve aquelas alterações na LDB lá em 2017, tá? E essas alterações, que, inclusive, trouxeram uma organização nova pro ensino médio, incluíram aí essa forma de organização. Porém, esses módulos, tá? Somente poderá ser uma forma de se organizar a educação profissional técnica de nível médio, tá bom? Essa educação profissional técnica de nível médio vai poder se organizar das outras formas, ó, séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos, não seriado, formas diversas? Pode, mas em módulos, somente a educação profissional técnica de nível médio, tá bom? Então, aí tá bonitinho pra vocês, essa forma que os sistemas de ensino podem organizar a educação básica. Vamos lá, questão 7. De acordo com o artigo 23 da Lei 9394, barra 96, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem, assim, o recomendar. Com base no parágrafo segundo desse artigo, o calendário escolar. Então, ó, presta atenção, artigo 23 vai ser sempre cobrado também. Ele trata aí dessa forma que a educação básica poderá ser organizada nos sistemas de ensino e traz o calendário escolar também. Vamos analisar os itens? Letra A, o calendário escolar. Adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. Então, a questão 7, o nosso gabarito já apareceu aqui, ó, já de cara, é o que tá na letra A. Vai ser característica do calendário escolar a flexibilidade? Vai sim. Essa flexibilidade poderá ser observada em função de peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas? Vai poder. O que não pode acontecer com essa flexibilização? Redução do número de horas. Então, aqui, ó, sem com isso, ó, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas em lei. E por que que as outras alternativas não são o nosso gabarito? Porque na letra B, já traz aqui, ó, reduzir a carga horária mínima, não vai haver redução. Adotar progressão regular, assim como o regimento escolar. Aí, também não é de acordo com a LDB. Letra D, poderão organizar as classes ou turmas. Isso aqui, ó, tudo que tá nas outras alternativas não estão de acordo com esse calendário escolar. Então, sem a menor dúvida, pra nós, o gabarito da questão 7 é o que tá na letra A. Vamos lá. Questão 8. Vamos direitinho aí, tá bom? De acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 20 de dezembro de 1996, o artigo 26, o artigo 26, parágrafo 3º, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. E tem um, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas? Correto. Maior de 20 anos de idade? Não. Errado, tá? E onde que tá o erro? Na idade. Vai ser facultativa a prática para os alunos maior de quantos anos? 30 e não 20 anos, ok? Item 3. Que tenha prole. Correto. Ter prole é ter filhos. Item 4. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Esse aqui tá correto também, tá bom? Então aí, dos itens que foram colocados, nós temos apenas um que tá errado, tá? Que é esse que trata da idade. Lembrando que essa facultatividade vai se dar em relação à prática da educação física. Mas os estudos continuam sendo obrigatórios pra esses aqui que são atendidos pela facultatividade à prática, belezinha? Isso está correto que se afirma em... Então, na questão 8, o nosso gabarito está na letra C, nos itens 1, 3 e 4. Belezinha? Bora pra frente. Questão número 9. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental, deve ser incluído, obrigatoriamente, a partir do quinto ano, o ensino de, no mínimo, duas línguas estrangeiras modernas, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. E aí, amoras e amores, essa aqui também é um tema, né? Esse aqui também é um tema muito cobrado, que faz parte ali de toda a organização curricular da educação básica e suas etapas. Então, falou em organização curricular, você tem que se ligar em relação a o que a ITB traz pra toda a educação básica. As regras comuns e as regras específicas de cada uma das etapas, tá bom? Voltando aqui pra nossa questão, por que que ela vai estar errada? E aí, eu já vou dizer pra vocês, gabarito da questão 9, errado. E onde é que estão os erros? O obrigatoriamente aqui, quando eu circulei, é pra te chamar atenção em relação a essa obrigatoriedade, tá? Então, vai existir sim a obrigatoriedade do ensino da língua estrangeira moderna? Não, ó, obrigatoriamente a partir do quinto ano. Primeiro erro aqui, ó, não é quinto ano, é a partir do sexto ano, ok? Então, a partir do sexto ano, o ensino de, no mínimo, duas línguas estrangeiras modernas, ó, isso aqui também não está de acordo com a LDB. Não são duas línguas estrangeiras modernas, não é uma língua estrangeira moderna, não são três, quatro, vai ser obrigatório a partir do sexto ano o ensino da língua inglesa, ok? Então, é o ensino da língua inglesa. Então, não existe cuja escolha também ficará a cargo da comunidade escolar, não, tá? Então, o que que diz a legislação? Que, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa, obrigatoriamente a língua inglesa. Entendido? Vamos lá pra nossa questão 10. O estudo da língua inglesa é obrigatório no ensino médio, sendo facultativa a inclusão de outras línguas estrangeiras. E aqui, ó, bonitinho, questão 10, nosso gabarito tá correto. Se é a partir do sexto ano que vai ser ofertada, o entendimento da lei, e isso vai ser colocado, inclusive, né, posteriormente, é que do sexto até o final do ensino médio, essa língua inglesa será obrigatória no currículo, tanto do ensino fundamental, a partir do sexto ano, quanto do ensino médio também, que terá aí uma duração de três anos. E o que chama atenção aqui, pra gente, em relação ao ensino médio, é que será facultativa a inclusão de outras línguas estrangeiras. Essa facultatividade vai depender da estrutura do sistema de ensino. Se ele puder ofertar outras, vai ofertar. E olha o que a ALDB ainda traz. E ela traz que outras línguas. Aí eu vou puxar pra cá e vou colocar assim, ó, preferencialmente, e aí não é obrigatoriamente, é preferencialmente o espanhol. Vai poder ofertar outras, com toda certeza. Mas preferencialmente, se esse sistema de ensino forem ofertar outras línguas estrangeiras, que ele ofereça, entre elas, o espanhol. Tá bom? Certinho? E aí, ó, eu vou beber uma aguinha, quero que você também dê uma respirada. E aí, ó, e eu vou aproveitar pra te informar que eu tenho um curso de LDB. Como é que tá sendo o seu desempenho aí? Tá sendo favorável? Tá sendo mediano? Você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento? Nessa que é a lei mais importante da educação nacional, eu tenho um curso de LDB, teoria aplicada em exercícios, um curso com uma metodologia diferenciada. Você vai se apropriar de toda a teoria por meio de resolução de questões. Então, você vai otimizar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso como concurseiro. Então, ó, esse curso é a LDB, teoria aplicada em exercícios. E o que é mais bacana, pessoal, é que se você ainda não adquiriu esse curso, você vai poder adquirir por um preço incrível, na promoção, por apenas R$19,90. Gente, não compra nenhum lanche do McDonald's, aquele McLunch feliz, ok? Então, e o seu investimento vai te trazer um retorno muito grande. Por quê? Porque você vai dominar essa lei, que é a lei mais importante. Esse preço promocional vai até o final do mês de abril. Então, se você ainda não adquiriu o meu curso, você pode adquirir. Porque o link vai estar aí aonde? No... O link está aí nos comentários, tá bom? Colocado aí bonitinho, para você adquirir aí esse curso sensacional, que eu tenho certeza que vai ser o diferencial na sua preparação aí para as questões de LDB. Essa que é a lei mais importante de educação nacional. Dito isso, vamos continuar com a nossa resolução de questões. Belezinha? Então, nós estamos na questão 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é facultativo o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. E aí, pessoal, ó, prestando bastante atenção aí, quando a questão trata que o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena será ofertada nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, ela está correta. Quando ela menciona que esses estabelecimentos de ensino fundamental e médio serão públicos e privados, está correto também. Onde está o erro dessa questão? Está aqui, ó, em facultativo. Esse estudo não será facultativo. Esse estudo é obrigatório. Ok? Estudo obrigatório. Tá? Então, essa questão está errada. Por conta dessa facultatividade. Vamos lá. Questão 12. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei 9.394, barra 96, em seu artigo 24, estabelece que a avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados ao longo do período, ao longo do período, sobre os eventuais provas finais. E aí, amoras e amores, olha só que interessante aqui. Essa questão 12, ela está certinha, corretinha. E todos esses aspectos mencionados tratam do quê? Da avaliação que nós chamamos de avaliação. Nós e todo mundo, né? Avaliação formativa. Ok? Então, essa é a avaliação que a LDB orienta que seja feito nos sistemas de ensino das escolas de educação básica. Uma avaliação formativa. Ou seja, que deve ser contínua e cumulativa. Que os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos. Ok? E os resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. O que as bancas costumam fazer? Aqui, essa banca trouxe certinho de acordo com o artigo 24. O que elas gostam de fazer? Trocar, né? Prevalecendo os aspectos quantitativos sobre os qualitativos. São palavras muito parecidas. Se você não lê com bastante atenção, você pode, inclusive, achar que está sendo colocado de acordo com o artigo. Então, muita atenção para esse artigo 24 que trata da avaliação. As bancas gostam de mudar e trocar os quantitativos com os qualitativos e vice-versa. Você precisa ter atenção. Tá bom? Nesse caso da questão 12, está tudo certinho aqui para a gente. Bora avançar. Questão 13. O ensino religioso também é outro tema muito cobrado em LDB. De matrícula facultativa, ó, certinho? Estou indo por partes. Matrícula facultativa deve ser ofertado como disciplina nos horários normais de aula. Eu vou fatiar aqui para dizer o seguinte. Não pode ser ofertado no contraturno do que o aluno está matriculado. Não pode ser ofertado aos finais de semana esse ensino religioso. Quando ele for ofertado, ele tem que ser ofertado aonde? Como disciplina nos horários normais de aula. Seguindo com a questão nas escolas públicas e privadas. Aqui, ó, privadas não. Tá? Ele vai ser ofertado nas escolas públicas de ensino fundamental. E ensino médio, não. Tá? Nem privadas, nem escolas privadas e nem ensino médio. Portanto, a questão 13 está errada. E os erros estão aí. Como que é o correto? O ensino religioso de matrícula facultativa deve ser ofertado como disciplina nos horários normais de aula nas escolas públicas de ensino fundamental. Ok? Portanto, questão 13, como foi nos apresentada, está errada. Bora pra questão 14. O chamado novo ensino médio passou a prever um currículo baseado em itinerários formativos diversos, não havendo mais a previsão de disciplinas de caráter obrigatório. Errado, né, pessoal? Esse não havendo mais previsão de disciplinas de caráter obrigatório está errado. Por quê? Porque a língua portuguesa e a matemática serão obrigatórios aonde? Nos três anos do ensino médio. Então, existe sim a previsão da obrigatoriedade, tá? Então, essa informação que não havendo mais deixou essa questão errada. Vamos pra questão 15. É assegurada aqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa à realização de exames supletivos. Para a conclusão do ensino fundamental, a partir dos 14 anos de idade. E para a conclusão do ensino médio, a partir dos 17 anos de idade. Antes da gente dar o gabarito aí, e eu sei que você já tá marcando qual é o gabarito dessa questão, nós estamos falando da modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA, que é uma modalidade para aqueles que não tiveram acesso ou ainda continuidade dos estudos na chamada idade própria, na chamada idade certa. A EJA, ela poderá ser ofertada para esses estudantes gratuitamente na forma de cursos ou ainda de exames supletivos, que foi o que a questão mencionou. Tanto das duas formas que são cursos ou exames, isso aqui você tem que levar para a sua prova. Quando for referente ao ensino fundamental, essa EJA será para os maiores de 15 anos e para o ensino médio para os maiores de 18 anos, ok? Tanto essas idades servem para aqueles que querem cursar, exames ou seja, ir em uma instituição de ensino, fazer a sua matrícula, receber ali a sua grade horária, quais dias e horários que ele deverá estar para as aulas que serão ministradas, nos módulos que serão apresentados, quanto para aqueles que vão prestar exames de conclusão, exames supletivos, ou seja, o em seja, já ouviu falar sobre o em seja, são esses exames de conclusão, então, tanto para curso, quanto para exames, são essas as idades referentes, tanto para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental, e aí, voltando então para a questão, a gente já pode marcar que ela está o que? Errada, por quê? Porque ela trouxe aí as idades que não correspondem ao que a lei determina, tá? A ensino fundamental tem que ser a partir de 15 anos, ou maiores de 15 anos, e ensino médio para os maiores de 18 anos, por isso ela está errada, tá bom? Quando a gente falar de EJA, ou quando a questão cobrar a educação de jovens e adultos, o que ela mais vai cobrar? Entre aquilo que a lei estabelece, essas idades, então, ó, já grava elas aí para você poder acertar o item, tá bom? Vamos lá, questão 16. A forma concomitante de desenvolvimento do curso técnico é caracterizada pela oferta da educação profissional aos que ingressam no ensino médio ou já o estejam cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso. Isso aqui, ó, é quando a gente fala de uma outra modalidade. A MDB traz aí a modalidade de educação profissional e tecnológica. Quando a gente está falando dessa modalidade, na educação básica, ela vai ser oferecida pelo nome de educação profissional técnica de nível médio, tá? Essa educação profissional técnica de nível médio, ela poderá ser ofertada de duas formas, tá bom? Aí é a forma articulada e subsequente. Grava isso aqui, esse mapinha aqui que eu tô colocando pra vocês, que esse esqueminha, você tem que levar pra sua prova porque aí você não erra. Então, ela poderá ser ofertada da forma S. Lembra daquele comprimidinho que você tomava quando você tava, que a sua mãe te dava, né, pra você tomar quando você tava com dor de barriga, com dor de cabeça, com diarreia, com qualquer tipo de enfermidade, né, a mãe dava um AS pra você. E quando você queria ter a sensação de estar comendo um docinho, você pegava aí e tomava o AS também. Então, grava, falou em educação profissional técnica de nível médio, você vai lembrar que ela será ofertada dessas duas formas, articulada e subsequente. A forma articulada vai ser oferecida para aqueles estudantes que ingressam no ensino médio ou já estejam cursando. Aí, vai ser de duas formas essa articulada. Integrada e essa forma integrada vai corresponder a uma matrícula, ok? ou concomitante e aí já com duas matrículas, ok? Então, essa é a forma como vai se apresentar essa articulada que vai acontecer durante os três anos do ensino médio, ok? Poderá ser ofertada durante esse tempo aí. E a subsequente, esse aluno concluiu o ensino médio, aí posteriormente ele poderá fazer essa educação profissional técnica de nível médio, ok? Então, é de uma forma subsequente, ou seja, após a conclusão do ensino médio regular. Belezinha? Tranquilinho? Então, voltando lá na questão, com esse aí esqueminha colocado para você, você vai responder que a questão 16, ela está o quê? Certinha, ó, a forma concomitante de desenvolvimento do curso técnico é caracterizada pela oferta de educação profissional, aos que ingressam no ensino médio, ou já estejam cursando, efetuando-se matrículas distintas, não são duas matrículas? Matrículas distintas para cada curso, ok? Se você tiver esse esqueminha na sua cabeça, você não erra, porque na educação profissional e técnica de nível médio, isso aqui é o que é mais cobrado. Aí as bancas costumam trocar a forma articulada, dizendo que nela vai ser oferecida após a conclusão do ensino médio, colocando a forma subsequente integrada e concomitante, trocando as quantidades de matrícula das formas que a articulada se apresenta, enfim, fazer uma salada aí com essas informações, mas se você tiver esse esqueminha todo na sua mente, para quando aparecer você montar ele aí bonitinho na sua prova, você não erra nenhuma questão mais, tá bom? Vamos para nossa questão 17. Qual a definição de educação especial na lei 9394 de 20 de dezembro de 1996? Letra A, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando os portadores de deficiência física, mental, auditiva e visual. E aí, até a alternativa da letra A, dizer que a educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, estava tudo certo. Quando ela passou a mencionar o público-alvo e disse que são para educar os portadores de deficiência física, mental, auditivo e visual, a letra A passou a estar errada. Letra B, etapa da educação escolar pública. Ó, vou fatiar já aqui para não ir mais para frente, por quê? Porque educação especial não é etapa, é modalidade, portanto, a letra B não pode ser também o nosso gabarito, tá? Porque educação especial não é etapa e sim modalidade. Letra C, nível de educação escolar, nível de educação escolar, eu vou parar aqui, sabe por quê? Porque a letra C não vai poder ser educação especial, não é nível, é o quê? Modalidade, então, aqui não pode ser de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá, letra D, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Vou fatiar, até aqui, tudo bonitinho? Ok, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Pronto, achamos o nosso gabarito, é o que tá na letra D. Trouxe direitinho que dentro da organização da educação nacional, a educação especial é uma modalidade, trouxe que ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e mencionou corretamente o público alvo, educandos com deficiência, a lei não diz qual é o tipo de deficiência e por não dizer qual é o tipo de deficiência, engloba todas as que são possíveis de serem enumeradas, ok? É contra deficiência. Trouxe aí os transtornos globais do desenvolvimento que a gente conhece, comumente chama como os TGDs e os que têm altas habilidades de superdotação. É isso que a lei traz, portanto tudo certinho aqui, tá bom? Bora para a questão 18. O artigo 13 é reservado exclusivamente aos docentes. São pelo menos seis incumbências dos docentes. E aí, ó, na realidade são seis mesmo as incumbências dos docentes. Isto é, dos profissionais de ensino que têm cargos ou funções específicas ou especializadas na escola. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma dessas incumbências. E aí, letra A, estabelecer mini-ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. E aí, ó, nós estamos falando aqui de artigo 13, que é dos docentes. Então, em nenhum dos seis incisos que trazem essas incumbências, existe estabelecer mini-ações destinadas a promover a cultura de paz. Então, letra A está errada. Letra B, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. E aí, sim, aqui, na 18, a letra B está corretinha, tá bom? Ó, vamos só identificar o erro das outras alternativas. Letra C, zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar qualidade do ensino? Não, de jeito nenhum, tá? Ele não vai zelar pela manutenção da escola, ou seja, está ali nesse monitoramento dessas instalações, das partes físicas da escola, não é isso, nem muito menos monitorar, porque não é essa palavra e nem incumbência que a LDB traz, tá? Letra D, elaborar e estabelecer normas e aconselhar e fiscalizar as ações pedagógicas e administrativas. Também não tem nada a ver. E letra E, fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à escola, discutir o projeto pedagógico com a direção e entre os colegas. Também não tem nada disso lá entre as incumbências dos docentes e eu percebo aqui que ele trouxe as palavras iniciais para tentar te confundir. Alguma delas, tá? E aí, lá no meu curso, eu trato muito sobre as incumbências não só dos docentes. Lá eu vou trazer para vocês, já está lá para vocês, bem bonitinho, as incumbências dos entes federados, que também é cobrado em prova, você vai ver daqui a pouquinho, que são a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Lá eu trago também as incumbências dos estabelecimentos de ensino, ou seja, das escolas e essas incumbências você vai ver que elas são maiores, elas são mais abrangentes e as incumbências dos docentes, que está aqui, ó, no artigo 13, conforme o enunciado da nossa questão 18. E lá eu coloco para vocês bonitinho um mnemônico chamado assim, ó, Pá, Ela, Se, Zen, tá? E aí eu falo para você direitinho o que cada letrinha ou par de letras representa nessas incumbências dos docentes, tá bom? Então, ó, o nosso gabarito aqui da questão 18 é o que está aonde? na letra D, colaborar, é esse Czinho aqui, ó, do meu mnemônico, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, vamos lá, dando continuidade questão 19. De acordo com a lei federal número 9394 barra 96 das diretrizes e bases da educação nacional são incumbência dos estabelecimentos de ensino. Agora, eu quero as incumbências dos estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino exceto. Então, vai ter uma que não é incumbência dos estabelecimentos de ensino, ou seja, as escolas. Letra A, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente? Correto, isso é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Letra B, prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento? correto também. Letra C, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, também é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Notificar ao conselho tutelar do município a relação dos alunos que apresente quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, certinho também. Lembrando que esse percentual foi alterado nessas recentes mudanças que a IDB sofreu nos últimos anos e agora é 30%, tá? Já está valendo aí 30% desde 2018. E letra E, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. E aí, por que que essa aqui está errada? Porque ela não é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Ela é uma incumbência de docente. Então, o nosso gabarito é certo é o que está na letra E. E eu chamo a tua atenção para o seguinte, lá no meu curso, quando eu trato das incumbências que são de estabelecimentos de ensino, quais são as incumbências dos docentes, eu chamo a tua atenção para os incisos que as bancas gostam de confundir você, dizendo que é de docente sendo a incumbência de estabelecimento de ensino. Dizendo que é de estabelecimento de ensino, igual aqui a nossa questão 19, mas é na verdade a incumbência de docente. Então, eu te dou um macetezinho para você lá na hora da sua prova não errar essa questão, tá bom? Não confundir essas incumbências. Belezinha? Então, bora para frente. Questão 20. A Lei de Diretrizes e Bases 1996 aponta que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, pessoal, os entes federados organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Com relação ao município, é de sua incumbência. Letra A. oferecer o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio errado. Porque essa incumbência aqui não é nem de Estado, porque não é oferecer. Seria assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio se fosse uma incumbência de Estado. Mas ela não é de município, tá bom? o que teria para ficar correto não era oferecer, é assegurar. Asegurar. Belezinha? Letra B. Baixar normas gerais sobre cursos de educação básica e superior. Claro que não é de município, né? Pensa aí, o município entre os entes federados é aquele que ocupa uma menor organização político-administrativa e vai caber a ele baixar normas gerais para a educação básica e superior de todo o país de jeito nenhum. Errado. E de quem seria essa incumbência? Da união, das suas atribuições que são as funções normativa, redistributiva e supletiva, tá? Então, na letra B não é de município sim, da união. Letra C, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental? Sim, aí sim, a letra C é a incumbência de municípios. Lembrando sempre que na LDB tanto as incumbências de município quanto as incumbências dos estados serão também incumbências de quem? Do Distrito Federal, que por sua característica sui generis acumula aí essas funções, que são tanto de estado quanto de municípios. Belezinha? Bora pra frente, questão 21. De acordo com o artigo 31 da Lei 9394 barra 96 a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. É certo, então só uma não será aí a correta. Letra A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Letra A tá corretinha, tá bom? Quando se tratar de avaliação na educação infantil, uai, Kessia, existe avaliação na educação infantil? Claro, em todas as etapas da educação básica existirá avaliação como um componente do processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então na educação infantil vai ter. Dessa forma como tá aqui na alternativa da letra A, certinha, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento sempre pessoal sem o objetivo de promoção. Letra B Carbo-horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, tá correto também. Lá na educação infantil nós teremos uma carga horária distribuída no mínimo de 800 horas ou um mínimo de 200 dias. Belezinha? Tranquilinho? Então, letra C tá correta. Letra B, desculpe, tá correta. Letra C, atendimento à criança de no mínimo o quê? 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Letra C tá corretinha também. Essa jornada na educação infantil é organizada exatamente da forma como tá aqui na letra C. Muitos podem pensar que se a jornada parcial é de no mínimo 4 horas, a jornada integral teria que ser de no mínimo 7, né? Mas não é ou no mínimo 7, não, no mínimo 8, porque é no mínimo 7. No mínimo 8, o dobro, né? Não é carga horária integral? Então, não é 8, pessoal, é 7 horas, belezinha? Então, a questão, a alternativa da questão 21, letra C, também tá correta. Letra D, controle de frequência pela instituição de educação básica, exigida frequência mínima de 80% do total das 800 horas. E aí, ó, aqui, ela, essa alternativa da letra D tá errada, tá? E por que que tá errada? Porque lá na pré-escola, esse percentual mínimo exigido de frequência não é de 80, e sim de 60%, ok? E não 80. Então, se, vamos lá, letra E, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Essa letra E aqui tá correta. Então, ó, o que que o enunciado da questão está nos pedindo? o que não é regra da educação infantil, é certo. Então, o nosso gabarito é o que está na letra D, tá? E por conta do percentual de frequência que veio errado aqui, tá bom? Vamos lá, questão 22. O artigo 69 da lei número 9394 barra 96 preconiza que a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o distrito federal e os municípios, letra A, 30% e aí a gente já sabe, né? Letra é, letra A, 30%? Não. A gente sabe que é um outro percentual, portanto, não vou nem ler mais o restante. letra A não é a nossa alternativa, tá bom? Letra B, 25% ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. aí sim, eu achei aqui o gabarito da questão 22%, que é 25%. E aí, pessoal, o que que a gente vai entender aqui, ó? Que essa redação, essa construção desse artigo 69, ele deixou implícita duas palavras, implícitas. quando fala assim, ó, a União aplicará anualmente nunca menos de 18, nunca menos de 18 o que? 18% então aqui a porcentagem de 18, o porcento está implícito, ok? É uma porcentagem. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos, essa é outra palavra que está implícita, tá? Porque ela já foi mencionada lá no início, esse nunca menos aqui, também se aplica nunca menos ou no mínimo 25 o que? Porcento do, ou que consta nas respectivas constituições e dando segmento ao que o artigo trata, tá bom? Então, a porcentagem segue para os 18 e o nunca menos para os 25 também. tá? Então, o que você tem que gravar? União, nunca menos de 18%, estados, Distrito Federal e município, nunca menos de 25%, tá? Aí vem lá as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios. Ah, vai estabelecer um valor que deverá ser aplicado? Pode estabelecer. o que não pode ser esse valor? Nunca menos de 25%, tá bom? E nossa questão 23, qual dos itens abaixo? Não, está previsto no artigo 44 da LDB 9394 barra 1996 que define a abrangência dos cursos da educação superior. letra A, curso de educação profissional técnica de nível médio. E aí, amoras e amores, eu já tenho o gabarito, é letra A. Se eu estou falando de educação superior, lá não pode oferecer cursos de educação profissional técnica de nível médio. Onde esses cursos serão oferecidos? Na educação básica, e não na educação superior, tá bom? E aí, você vai lembrar, ou vou aqui te informar, que a educação superior está organizada em cursos e programas. E aí, na letra B, a educação superior vai oferecer cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis de abrangência, sim, cursos de graduação, também, cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorados, cursos de especialização e aperfeiçoamento, entre outros, também, e cursos de extensão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino, também. e lá no meu curso eu falo, eu tenho um módulo que trata exclusivamente da educação superior, tá bom? E aí, ó, finalizamos a resolução das nossas 23 questões de LDB. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a presença de todos vocês aqui. quero lembrar pra você que chegou aqui no meu canal, que você não tá inscrito, se inscreve no canal, esse canal é voltado pra você que tá se preparando aí para os concursos das carreiras educacionais. Além de se inscrever no canal, ativa aí o sininho das notificações, porque você vai ser sempre atualizado quando nós postarmos aqui um conteúdo novo pra você. ok? E se você quer, já tá inscrito, já ativou o sininho das notificações e quer que esse canal continue oferecendo conteúdo de qualidade pra sua aprovação, vai aí nesse aviãozinho e compartilha com o maior número de pessoas possíveis o nosso canal pra que a gente possa estar cada vez mais levando até vocês conteúdos relevantes e de qualidade. Ok? Então, ó, bons estudos pra vocês e até a nossa próxima oportunidade. Beijo! e aí e aí e aí e aí